Fala galera, Tobi na área com mais um vídeo para o canal. É o seguinte, esse vídeo aqui é sobre os aspectos físicos da Europa e já existe um vídeo desse aqui no meu canal, contudo ele é uma revisão e algumas pessoas têm colocado aí nos comentários de forma acertada que aquele vídeo não tem uma edição assim muito legal, não tem imagens para ilustrar o que eu estou falando, uma vez que aspectos físicos é uma coisa meio abstrata para muita gente. Então eu resolvi regravar esse vídeo ou regravar esse assunto, só que agora em um novo formato, que é exatamente o formato que os meus alunos que têm aula presencial ou aula à distância comigo nesse período da quarentena tiveram com muitos detalhes, muitas imagens, então eu espero que você goste. Se você gostar, eu peço para que você vá lá nos comentários e coloque o que você achou desse novo formato, se você achou legal, se você quer mais vídeos nesse formato aqui que eu dê aula para os meus alunos aqui é AD no período da quarentena. Tranquilo? Já peço para você ir se inscrevendo no canal porque você sabe, né? A meta é chegar a 100 mil inscritos. Quero fazer esse canal explodir e para isso eu conto com sua ajuda. Tranquilo? Então vamos lá, olho aí na tela e vamos para os aspectos físicos do continente europeu. Bem, então começando aqui, primeiro slide, olha aí, tem a capa. Esse número 4 vai ser presente em todos os slides porque é o capítulo que eu estava utilizando, o livro que eu utilizo aqui na escola, o capítulo desse assunto Europa Dinâmica da Natureza, é o capítulo 4. Então você sempre vai ver esse número 4 aí só por causa disso. Tranquilo? Então vamos lá. A Europa, primeira coisa que a gente precisa saber quando o assunto é Europa. A Europa é ou não é um continente? Você já parou para pensar nisso? A Europa é ou não é um continente? Só que antes de eu responder essa pergunta, vamos lá. Você sabe quantos continentes existem no mundo? Você sabe? Bom, se você não sabe, a gente vai dar uma olhada. Olha aí, primeiro deles a América, o nosso continente. Temos também a África, temos a Antártida, temos a Oceania e temos a Ásia. E eu te pergunto, a Europa é ou não é um continente? Claro, vai aparecer aí também Europa. Então essa pergunta é interessante porque às vezes o seu professor já vai cobrar esse conhecimento prévio de quantos continentes de fato existem. E é só você contar aí, América 1, África 2, Antártida 3, 4 Oceania, 5 Ásia, 6 Europa. Então ao todo nós temos 6 continentes. E aí a gente volta para aquela pergunta anterior. Afinal, a Europa é ou não é um continente? E a resposta já está na ponta da sua língua, não está? Mas calma aí que ela não é tão simples assim. A resposta é depende. Ah, lá vem a complicação. Depende do quê? Vamos lá. Depende do seguinte. Qual critério você está utilizando para poder dizer se é ou não um continente? Olha só. Do ponto de vista físico, se você utilizar esse mapa que eu coloquei na tela para você aí, dá uma olhadinha aqui. O que nós temos é um continente chamado Eurásia, porque tanto a Europa quanto a Ásia estão juntos, estão colados ali, formando uma única placa tectônica. Então, afinal, é continente ou não é? Por isso que eu disse depende. Depende de qual critério você esteja utilizando, porque a soma aí da Europa com a Ásia é um continente chamado Eurásia. E aí você vai me perguntar, afinal, a Europa é ou não é continente? E eu vou continuar te respondendo. Isso depende do critério que o seu professor vai pedir na sua prova. Se ele pedir um aspecto apenas físico, você vai dizer assim, não, a Europa não é um continente. Na verdade, a Europa é uma península da Ásia. Agora, levando em consideração aspectos culturais, políticos, econômicos, aí sim, aí a Europa se torna um continente devido à diferença que existe entre a Europa e a Ásia. Mas do ponto de vista físico, é um continente só, Eurásia. Pegou essa diferença aí? Isso é importante, o professor pode fazer um jogo de palavras aí na sua avaliação e te complicar tudo. Mas agora você vai ficar ligado com essa questão. Europa é continente? Depende. Depende do critério que está sendo utilizado. Beleza? Então, é o seguinte. Se depende, se existe um continente chamado Eurásia, você vai precisar saber aonde começa e aonde termina esse continente europeu. Ou seja, aonde ele está separado da Ásia. Eu dei um zoom aí na tela para vocês. Quero que você repare. Em vermelho, nós temos a Europa. E em laranja, nós temos a Ásia. Agora, você sabe quais são os acidentes geográficos que separam a Europa da Ásia? Você sabe? Vamos lá. Primeiro deles, os Montes Urais. Se liga nesse nome, porque quando eu era aluno, estava, sei lá, lá para o sexto, sétima, sexta, sétima série, né? Na época, na minha época, era assim. Eu lembro que eu escrevi numa prova Montes Rurais. Porque eu não prestei atenção na aula, né? É Montes Urais. Não são rurais. É Montes Urais, tá? São planaltos que tem naquela região. Depois, nós temos o Rio Ural. O rio que tem o mesmo nome aí do lugar onde ele nasce. E esse rio vai desaguar, olha ali, no Mar Cáspio. Então, o que divide a Europa da Ásia, esse continente chamado aí Eurásia, são os Montes Urais, o Rio Ural e o Mar Cáspio. Mas acabou? Tem mais? Tem, tem mais sim. Se liga nisso aí. As montanhas do Cáucaso também separam a Europa da Ásia. E para finalizar, eu não coloquei aqui, mas você pode perceber aqui, o Mar Negro, esse marzinho onde está o cursor do mouse aqui, é o Mar Negro. Ele também separa a Europa da Ásia. Então, vamos lá. Na parte leste, na parte leste, geralmente é isso que os professores perguntam. Quais são os acidentes geográficos naturais que separam a Europa de Ásia? Nós temos Montes Urais, Rio Ural, Mar Cáspio. No leste é isso. Se você pegar aqui a região sudeste, a gente teria aqui montanhas do Cáucaso e também o Mar Negro. Mas pegou aí? Você tem que saber isso na ponta da língua. A diferença, o que separa a Europa da Ásia. São esses acidentes aí. Está anotado? Pega o seu caderno e vai anotando tudo isso daí. Bom, agora ao sul, o que delimita o território da Europa na parte sul? Na parte sul é muito simples, né? Vai ter gente que vai falar assim, a África. Calma, se você falar África, você vai errar. Não é a África que delimita a Europa no sul. É o Mar Mediterrâneo. Ao sul, Mar Mediterrâneo. E ao oeste? Quem delimita a Europa no oeste? Isso é fácil demais. Oceano, Atlântico. E no norte? Você sabe quem é? No norte está aí, ó. Oceano Glacial Ártico. Então vamos fechar essa parte aqui, ó. Quais são os limites do território europeu? No norte, Oceano Glacial Ártico. No sul, Mar Mediterrâneo. No oeste, Oceano Atlântico. No leste, Montes Urais, Rio Ural, Mar Cáspio, Montanhas do Cáucaso. Se você quiser ainda, você coloca Mar Negro. Tranquilo? Pegou essa parte? Vamos seguir em frente, então. Bem, saindo então dessa parte de delimitar o território europeu, saber aonde o território europeu fica e como ele se separa da Ásia, a gente vai entrar na questão do relevo. E por que a gente começa pelo relevo? Muito simples. Você percebeu que o que está separando a Europa da Ásia é o relevo? Montes Urais são planaltos. Rio Ural, né, ele existe ali devido a um relevo planáutico da região. Então, vamos estudar isso daí. Relevo. Como é o relevo da Europa? Primeiramente, você sabe o que é relevo? Você já parou para se perguntar antes de sair respondendo que nem um desesperado na prova? O professor pergunta lá, planície, planalto. Mas você sabe o que é o relevo? Olha, é uma coisa extremamente simples. O que é relevo? É a parte superficial da litosfera, a crosta terrestre. É aquilo que a gente consegue ver e enxergar da nossa crosta terrestre, da nossa litosfera, da camada de rochas do nosso planeta. Então, toda essa parte superficial, as montanhas, os planaltos, as planícies, as depressões, tudo isso faz parte do relevo. E aí eu vou te perguntar, tá, mas e dentro da Europa? Quais são os tipos de relevo que tem no continente europeu? Daí a pergunta, quais são as principais formas de relevo da Europa, obviamente, porque o nosso conteúdo, o título está aqui, bem aqui embaixo, aqui no cantinho, Europa Física. Tranquilo? Vamos lá então. As principais formas de relevo da Europa são essas aí, tipo todas, né? Planalto, Planície, Montanha e Depressão. Essas aí. Tem que saber todas? Bom, se fosse meu aluno, eu falaria sim. Para fazer uma avaliação sobre aspectos físicos da Europa, tem que saber tudo isso daí. Então, agora a gente vai esmiuçar, detalhar um por um. Vamos nessa? Vamos lá. Começando pela característica geral do relevo europeu. A maior parte do relevo europeu é formado por baixas altitudes. Mas que moto miserável essa daí. Mas vamos lá. Isso porque já são meia-noite e trinta. Vamos lá. O relevo europeu, em geral, ele tem baixa altitude. Então, não vai achando que o relevo europeu é formado por gigantescas montanhas, não. Calma, tem montanha lá, mas no geral, o relevo europeu é baixo. Baixa altitude. E aí, nessa baixa altitude, se destacam as planícies, os planaltos e as depressões. Pegou isso aí? Nas baixas. Contudo, existem lugares na Europa onde a altitude é bem mais elevada. Que lugares são esses? No sul do território europeu e no sudeste. Porque ali existem a presença de montanhas. Então, eu coloquei aí para você, ao sul e ao sudeste, a presença de elevadas altitudes. São as montanhas. Beleza? Pegou essa parte aí? Então, agora vamos aí passar um por um. Montanhas, como eu havia dito. Começando pelas planícies. O que são planícies e, no caso da Europa, aonde elas estão? Se liga nesse mapinha físico da Europa aí. Coloquei na tela para você. Numa boa. Olha aqui a legenda. Olha a legenda. A legenda diz o seguinte para a gente. O verde bem clarinho, ele tem zero metro de altitude e vai de zero a duzentos metros de altitude. O que significa isso? Tudo que você estiver vendo de verde claro aqui é planície. Pronto. Verde claro é planície. Só que calma. A planície na Europa, ela se divide basicamente em dois lugares. Existem planícies que estão no centro do território europeu. Pode verificar aqui pela imagem. E existem planícies que estão na região litorânea. Olha aqui. Todo o litoral da Europa, ou quase todo o litoral da Europa, formado por planícies. Então, nós temos dois tipos de planícies na Europa. Acompanhe os slides aí. Planícies, que são formadas por um intenso processo de sedimentação, se liga nessa característica. Principal característica de uma planície. Qualquer planície do mundo. Na Europa também. Formada por intenso processo de sedimentação. Que, no caso da Europa, são as planícies litorâneas e as planícies centrais. Esses aí são os nomes. Planícies litorâneas e planícies centrais. Vai fazendo aí a sua anotação para você mandar bem na avaliação. Tranquilo, então? Principal forma de relevo lá na Europa. Planícies. Essas planícies, elas são litorâneas e centrais. E são formadas por intenso processo de sedimentação. Professor, mas como assim sedimentação? O que é sedimentação? Imagina um relevo. Tem partes mais altas e partes mais baixas. Vai chover. Vai nevar. Vai ventar. E esse relevo mais alto, ele vai perder ali. Parte dele vai ser retirada. Grãozinhos ali da rocha serão retirados. Isso vai parar onde? Vai para além? Não. Isso vai parar nas partes mais baixas do relevo. Carregado pelo vento, pela neve, pela chuva, pelos rios. Então, planície. Veja que tem planície para caramba aí na Europa. Tem que ficar decorando o nome de planície? Bem, aí vai muito do seu professor. Eu costumo falar para os meus alunos que não. Porque ficar decorando o relevo é uma coisa totalmente desagradável. Eu acho que não é necessário. Você não é livro, você não é o Google para ficar decorando. Mas sabe-se lá como é que o seu professor vai cobrar. O importante é saber que existem planícies que são formadas por sedimentação e que elas estão no litoral e no centro do continente. Tranquilo? Facinho, né? Bem, aí ó. Qual a importância das planícies para a economia da Europa? Interessante essa pergunta aqui, hein? Essa aqui, ó. Pode vir numa avaliação. Qual a importância das planícies para a economia? É muito simples. Se planícies são regiões mais planas do relevo e mais baixas, é justamente nas planícies da Europa onde nós teremos as principais cidades, onde nós temos as principais áreas industriais e principalmente as principais zonas agropecuárias. Então, do ponto de vista da economia, as planícies são fundamentais para todo o processo econômico do continente europeu. Anotou aí? Vamos em frente. Saindo das planícies, vamos para os planaltos. Voltando o mapa físico para a tela, esse mapa vai servir para tudo aí, ó. Planalto. Olha aqui, eu coloquei na legenda que estou facilitando demais a sua vida. Olha aqui, ó. O verde um pouquinho mais escuro e essa cor aqui eu nunca sei que cor é essa. Sei lá, um laranja meio claro, né? Um laranja meio desbotado. Então, de 200 a 400 metros. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que gosta de classificar relevo pela altimetria, ou seja, pela altitude. Eu não gosto. Eu só estou mostrando a legenda porque ela está presente no mapa. Eu prefiro caracterizar o relevo pelas suas características de formação. Ou seja, se é sedimentação, se é erosão e por aí vai. Tranquilo? Então, vamos lá. Mas, no caso dos planaltos europeus aqui, ó, para você facilitar e identificar no mapa, o verde um pouquinho mais escuro e esse marronzinho aqui. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Onde é que você está vendo essa forma de relevo aí no mapa? Difícil? Fácil demais, né? Então, vamos lá. Principal característica de um planalto. E eu te digo, é para qualquer planalto do mundo. Serve para a Europa, serve para o Brasil, serve para os Estados Unidos, para qualquer lugar. Planaltos são formados por intenso processo erosivo. E por que eles são formados por processo erosivo? Porque eles já estão expostos na natureza há milhares de anos. Mais ou menos ali, os planaltos começaram a se formar lá na era pré-cambriana, na era geológica. Você sabe do que eu estou falando? Se não sabe, você vai fazer o seguinte. Você vai lá em um dos últimos vídeos que eu gravei aqui para o canal, tá? Que é tempo geológico. E lá eu explico tudo isso. Se você não sabe o que é tempo geológico, pré-cambriana, paleozoica, mesozoica, senozoica, vai lá e assiste esse vídeo. Tenho certeza que você vai entender tudo. Tranquilo? Planaltos. Forma de relevo bastante antiga, formado por intenso processo erosivo. Então tá aí, são antigos. Pelo fato de serem antigos, pensa comigo. Eu tenho uma forma de relevo que está há muito tempo exposto aí na atmosfera, né? O que vai acontecer? Essa atmosfera que tem chuva, essa atmosfera que tem neve, que venta, e a parte do relevo aí, que também vai ter rios e tudo mais, isso vai erodindo o relevo. O que vai acontecer? O relevo que é pontudo, por exemplo, ele vai ficando cada vez mais arredondado, mais rebaixado e mais arredondado. Então, características do relevo de planalto na Europa, formados por intenso processo erosivo, são antigos e apresentam aí o topo arredondado. E em que lugares da Europa eles se destacam? Poxa, basta olhar para o mapa, na parte norte e na parte central. Até circulei para vocês aí. Pelo amor de Deus, é fácil demais. Olha aqui, toda essa parte circulada aqui, é onde nós temos os principais planaltos do continente europeu. Difícil? Claro que não é, né? E para a gente quase fechar essa parte de relevo, entramos aí na depressão. Depressão, agora se liga, a depressão é diferente, tá? O que vem a ser depressão? Calma, eu não estou falando da doença do século XXI, a doença que está aí, infelizmente, encontrando muitas pessoas suscetíveis, né? Disso que eu estou falando. Depressão aqui, no caso, é relevo. Preste atenção nesse detalhe. Depressão. Existem dois tipos de depressão na Europa. A depressão relativa e a depressão absoluta. Tá bom, professor, mas você ainda não disse o que é uma depressão. Depressão é quando nós temos uma região mais baixa do relevo em comparação às regiões vizinhas. Quando você olha ao seu redor, você tem relevos mais elevados e ali onde você está é um relevo mais baixo. Então, isso é uma depressão. Tranquilo? Mas existem dois tipos. As depressões absolutas e as relativas. Você sabe qual é a diferença? Você sabe? Fala aí pra mim. Deixa eu ouvir daqui. Você não sabe não, né? Vou falar pra você. Vamos lá. Depressão absoluta. Terras abaixo do nível do mar. Se é absoluta, é porque ela é muito, muito baixa mesmo. E aí nós temos dois lugares que se destacam na Europa. Países baixos. Já ouviu falar da Holanda? A Holanda é chamada de Países baixos. Tá aí. Tá abaixo do nível do mar. E a depressão caspiana, que fica ali no Mar Cáspio. São as duas regiões de depressão absoluta. Já perceberam que na Holanda tem muita gente que vai pro trabalho de stand-up paddle, tem gente que vai pro trabalho de jet ski, tem gente que vai pro trabalho de barco, sei lá como é que vai, mas ele vai por via aquática. Por quê? Porque existem vários canais dentro da Holanda, dos Países baixos, porque é um país abaixo do nível do mar. E aí tu vai me perguntar, mas se tá abaixo do nível do mar, por que o mar não invade? Bom, em algumas partes até invade. Só que aí, os holandeses desenvolveram uma técnica chamada poulderes. Já ouviu falar disso? Poulderes. Eles constroem diques de contenção, moinhos de vento, que tem como grande finalidade não é deixar o lugar bonito, não. Então, é retirar a água de um lugar e jogar pro outro. Então, o dique de contenção é como se fosse uma parede pra conter a entrada do mar. E aí você tem grandes moinhos de vento que retiram a água de um lugar e jogam pra outro, deixando aquela parte seca. E aí você pode aproveitar. Então, regiões abaixo do nível do mar na Europa. Países baixos, Holanda, e o mar Cáspio. Fechamos a parte de relevo mais baixa da Europa? Agora vamos pra parte do relevo mais alto. Você quer uma questão da sua prova? Olha, pode até ser que eu não seja o seu professor, mas eu vou acertar uma questão da sua prova. Eu tô vendo aqui, ó. Se vai cair Europa, e aspecto físico é o assunto, vai cair montanhas. Sempre é assim. Pode anotar aí, vai cair. Uma das questões vai ser montanha. E aí vamos lá. O que a gente tem que saber de montanha? Voltamos o mapinha físico aí pra tela. Aonde estão as montanhas da Europa? Aí você vai falar, bem aqui, professor, nos Alpes Escandinavos. Não. Os Alpes Escandinavos, quando você dá uma olhadinha, eles até parecem montanha. Só que eles não são montanhas. Os Alpes Escandinavos são planaltos. Beleza? Montes Urais também são planaltos. Lembra a divisa da Europa com a Ásia? Então, isso não é planalto. Isso não é montanha. São planaltos. Aonde estão as montanhas? As montanhas estão na região sul e sudeste da Europa. Mas aí vem a grande pergunta. E essa vai ser provavelmente a pergunta da sua prova. Por que as montanhas estão no sul? Por que as montanhas na Europa estão na parte sul? Pra você saber responder essa questão, você tem que primeiro responder essa que eu coloquei no post-it pra você. Como as montanhas se formam? Você sabe como é que montanha se forma? Sabe não? Vamos lá. Montanha se forma pelo choque de placas tectônicas. Mas talvez o seu professor use um linguajar mais técnico, mais rebuscado. E ao invés de falar choque de placas tectônicas, ele vai falar movimento orogenético convergente. É a mesma coisa. Movimento orogenético convergente. Orogenético porque ele é horizontal. Convergente porque está indo uma placa para um lado, outra placa para o outro lado. E em algum momento elas vão se chocar. Pegou a ideia? Mas pra ficar mais simples pra você, hein? Choque de placas tectônicas. Choque. Não é chocamento, não. Tem aluno meu que escreve na prova. É o chocamento de placas. Pelo amor de Deus. Não tem nenhuma galinha chocando nada ali em cima, não. Agora, quais são as placas que se chocaram formando as montanhas da Europa? Bom, já coloquei até as setinhas aí. Vai facilitar a sua vida, hein? Olha aí, ó. Convergência de placas. O nomezinho técnico, né? E olha aqui, ó. Eurasiática. Se liga nisso. As placas que se chocaram. Placa da Eurásia, ou placa eurasiática. E placa africana. Essas duas placas, em um movimento convergente, elas se chocaram e formaram todas essas montanhas na parte sul. Inclusive, aqui, ó. Temos montanhas na região do Cáucaso também. Mas as principais montanhas da Europa, as mais famosas, são essas daqui, ó. A região dos Alpes, que pega ali Itália, pega ali o sul da França, pega Suíça. Pega aquela região toda ali, tá? Então, é assim que as montanhas se formam. Qualquer montanha do mundo se forma por choque de placas tectônicas. No caso da Europa, placa africana e eurasiática. Anota aí. Faz aí o seu relatório, o seu resumo, o seu roteiro de estudo, o seu mapa mental, sei lá como é que você chama aí suas anotações. Mas não deixa de anotar isso. Vamos em frente. Isso aqui é o resuminho. Tudo que eu falei, tá resumido aí, ó. Tem que copiar isso aí? Tem que copiar? Bom, talvez não. Talvez você já tenha feito aí os seus registros enquanto eu estava falando, mas isso é só o resumo, tá? Vou ler pra vocês. O relevo. A maior parte do relevo europeu é formado por baixas altitudes. Já tinha falado. Planícies. São formadas por sedimentação. Nós temos as planícies litorâneas e as planícies centrais. E nessas planícies, nós temos intenso desenvolvimento de atividade agropecuária. Coloquei só agrícola ali, mas é agropecuária. Planaltos. São antigos. São formados pelo processo de erosão. Tem o topo arredondado e se destacam no norte e no centro da Europa. Depressões. Nós temos a depressão absoluta. Mas professor, mas você não falou da depressão relativa. Depressão relativa, ela está abaixo das regiões vizinhas, mas acima do nível do mar. Por que eu não falei disso na Europa? Porque isso não chama atenção na Europa. As depressões que mais chamam a atenção na Europa são as absolutas. Você tem que saber, inclusive, onde ficam. Depressão Caspiana, o mar Cáspio e Países Baixos. E por último, ao sul e ao sudeste, a presença de elevadas altitudes. Que são montanhas, que são recentes. Montanhas. Recentes. Forma de relevo que surgiram na era cenozoica. Não sabe o que era cenozoica? Vídeo de tempo geológico. Vai lá e confere. Formada pelo choque de placas tectônicas. Está no sul e no sudeste da Europa. Pronto, está aí o resuminho para você. Facinho. Pegou aí? Vamos em frente, então. Saindo da parte do relevo, vamos para a parte da hidrografia da Europa. Sim, tem que estudar a hidrografia da Europa. Não tem jeito, até porque a Europa tem rio pra caramba. Então, olha só. Os rios europeus se destacam pela presença de grandes hidrovias. Falou de hidrografia, ou seja, rios da Europa. Você vai lembrar dessa palavra. Hidrovias. O que é uma hidrovia? É uma via feita na água. Uma via de transporte. Pode ser de mercadorias, pode ser de pessoas, de todas elas juntas. Será que a Europa tem muitos rios? Será? Muitos? A Europa tem rio demais. A Europa é um continente abundante em rios. Só que calma. Os rios europeus são bem diferentes dos rios tropicais do mundo. Os rios da África, o rio Congo, o rio Zambezi, o rio Níger, o rio Nilo. Ou os rios aqui da América do Sul, o rio Amazonas, o rio Tapajó, o rio São Francisco, o rio Negro, os Solimões, que juntando formam o Amazonas. Calma, os nossos rios aqui são gigantescos. Um volume de água absurdo. A Europa não tem rios desse tamanho. Óbvio que não. Mas tem muitos rios. A quantidade de rios é muito grande, só que com uma quantidade, um volume de água bem menor. Beleza? Voltei o mapinha físico aí. Pra quê? Pra falar de hidrografia. Você consegue identificar aí nesse mapa os rios da Europa? Você consegue identificar? Vou facilitar pra você, hein? Olha aí, ó. Já destaquei de azul os rios pra você. Aí você já deve estar pensando aí. Mas calma aí. Tem rio ali que você não destacou, professor. E eu tô percebendo que são os maiores rios. Sim, eu não destaquei porque eu queria dar uma ênfase neles agora. Presta atenção aí. Primeiro rio que eu quero falar com você. Caiu hidrografia. Você vai lembrar da palavra hidrovias. E aí você vai lembrar só de três rios. Entre todos os rios da Europa, a gente vai falar de três. Vamos lá. O primeiro deles é esse daí, ó. O rio Volga. O rio Volga é o maior rio do continente europeu. Repito. O rio Volga é o maior rio do continente. Contudo, embora seja o maior rio, ele não é o rio mais importante. Mas como assim? O maior não é o mais importante? Eu te digo por que ele não é o mais importante por causa disso daqui. Poxa, professor. O que tem a ver o Vladimir Putin, presidente da Rússia, em cima do urso? O que isso tem a ver com o rio? Não, meu filho. É só pra dizer que esse rio é russo, tá? Coloquei isso aí só pra fazer uma gracinha. Preste atenção. O rio Volga, que é o maior de todos os rios da Europa, ele não é o mais importante porque ele é um rio apenas russo. Mas e daí se ele é apenas russo? Ele só passa pela Rússia. Então, ele é importante? Ele é importante. Mas como ele fica concentrado em um único país, a importância dele acaba sendo muito menor. Ah, ainda tem outro detalhe. Como ele tá na Rússia, tem parte do ano, no inverno no caso, que o rio fica congelado. Então é o seguinte, tem um rio, só que ele só fica em um país e parte do ano ele tá congelado, ele serve pra quê? Bom, ele serve pra muita coisa. Mas não é o rio mais importante do continente. Pegou a ideia? Faz esses registros aí, hein? Beleza, se esse não é o rio mais importante da Europa, qual seria? O rio mais importante da Europa é esse aí que eu coloquei na tela pra você. O famoso rio Danúbio. E por que o rio Danúbio é o mais importante? Porque o rio Danúbio é o rio transeuropeu. Anota, pode anotar esse nome porque vai estar presente na sua avaliação. Rio transeuropeu. E o que significa ser transeuropeu? Significa trans, significa que ele transita, que ele passa, que ele corta vários, vários países. Ele vai cortar muitos países aí. Rio transeuropeu, até anotei aí pra você. Por que, professor? Vários países. Olha aí, eu coloquei na tela pra você. Fiz até uma animação legalzinha. Vou dar um zoom pra você aí. Olha aqui, o rio Danúbio vai passar por todos esses países aqui. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez países. Professor, você sabe o nome de todos? De vez em quando eu esqueço, mas vamos lá. Alemanha, Áustria, Sérvia. Humbria, acho que é Hungria, Croácia, Sérvia, Montenegro, Montenegro, Bulgária, Ucrânia e Romênia. Confere aí. Se não for, você põe nos comentários aí, mas eu acho que eu acertei. Eu acho que eu acertei todos os rios, todos os países. Então, o rio transeuropeu, o rio Danúbio, ele passa, olha só, por todos esses países aqui. Tem que saber onde ele nasce? Tem que saber. Se o professor vai cobrar, eu sei que ele vai. Olha aqui, ó. Ele vai nascer aqui, ó, próximo aos Alpes. Tá vendo aqui, ó, os Alpes, na Europa, norte da Itália, pega Suíça, pega Alemanha. Ele vai nascer aqui e ele vai desaguar, preste atenção, na Romênia, exatamente no Mar Negro. Então, ele corta a Europa no sentido leste-oeste, tá? Então, ele corta de um lado para o outro, leste-oeste. Pegou a ideia aí? Tá percebendo? Tá vendo a diferença dessa aula para aquela outra que eu já gravei aqui no canal, que é uma revisão que não tem imagens? Essa aí eu vou no detalhe, eu te mostro tudo. Pô, isso aí não vale um like? Isso aí vale like, isso aí vale compartilhamento, isso aí vale você se inscrever no canal. Faz isso aí, porque a gente vai fazer esse canal bombar. Ele vai ser o maior canal de geografia desse YouTube. Então, eu quero chegar a 100 mil inscritos, então, dessa força, dessa moral aqui para o Tobi. Beleza? Tamo junto. Continuando aqui, então. Rio Danúbio é o rio transeuropeu. Anotado isso, vamos em frente. Agora, existe um outro rio que é bem menor, que não corta essa infinidade de países, mas ele é extremamente importante. E eu estou falando dele, do rio Reno. O rio Reno, embora não seja o maior, tem uma importância absurda para a Europa. E aí você vai me perguntar, por quê? Muito simples. Porque o rio Reno, ele corta a região mais industrializada do continente europeu. Veja, coloquei até umas indústriasinhas para você aqui, ó. O rio Reno corta a região mais industrializada. E calma, não é só isso, não. Olha onde é que ele vai nascer. Ele vai nascer na Suíça, tá? Ele nasce na Suíça, aqui nos Alpes suíços. Corta aqui, ó, do centro, né? Para o norte. Ele vai desaguar no norte. E sabe em que lugar ele vai desaguar? Você sabe em que lugar? Ele vai desaguar em um dos lugares mais importantes da Europa. Um lugarzinho chamado Porto de Roterdã. E por que que isso é importante? Por que que desaguar no Porto de Roterdã é importante? Meu Deus do céu! O Porto de Roterdã é simples... Fica na Holanda, tá? Para quem não sabe. O Porto de Roterdã é o porto mais importante do continente europeu. É o mais movimentado. O que significa que a maior parte das exportações da Europa saem pelo Porto de Roterdã. Agora pensa. Eu tenho um rio que passa na região mais industrializada. E que deságua no principal porto, né? Deságua no Mar do Norte. Aí eu te pergunto. Não seria muito simples eu pegar as mercadorias da minha fábrica, da minha indústria, colocar isso em um barco. Esse barco navega até o porto. Do porto isso vai para um navio. E do navio ele vai para o mundo. É exatamente o que eles fazem. Lembra que eu falei daquela palavrinha que você tem que saber? Qual é a palavra? Hidrovias. Você tem que saber. Porque isso aqui, ó, são hidrovias. Tanto o rio Reno é uma hidrovia, quanto o rio Danúbio também é uma hidrovia. E o rio Volga, professor? Não, o rio Volga também é, só que com uma importância bem menor. Tudo bem? Então o rio Reno, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o seu professor vai cobrar o rio Reno, o rio Danúbio ou os dois. O Volga dificilmente cai em avaliações. Dificilmente. Mas se cair, tu já está ligado, tu já está esperto. Acabou aqui? Hidrografia? Não. Olha, a palavrinha hidrovias. Não podia faltar. Hidrovias. Não esquece dessa palavrinha, não. Olha só. Eu dei um zoom aí, para vocês perceberem uma coisa interessante. Vocês estão vendo que o rio Danúbio e o rio Reno, eles nascem em uma região muito próxima. O rio Danúbio, ele nasce na Floresta Negra, ele na Alemanha. E já o rio Reno, ele nasce nos Alpes, na Suíça. Bem próximo, não é? Agora, se liga. Não seria interessante, já que eles nascem em lugares próximos, fazer uma ligação entre os dois? Seria possível? Bom, não só seria possível, como já foi feito. Existe um canal de ligação entre o rio Reno e o rio Danúbio. Olha o nome dele aí, ó. Ludwig. Ludwig, eu não sei se a pronúncia é essa. Não vai virar hater mequetrefe ficando perturbando aí nos comentários, não, tá? É canal Ludwig. A minha pronúncia é essa daí e é o que tem para hoje. Se liga aí, vamos lá. Então, foi feito essa ligação entre esses dois rios. E por que isso é importante, professor? Eu te explico por que isso é importante. Porque simplesmente, agora, com a ligação entre os dois rios, nós temos uma ligação entre o Mar do Norte, lá em cima, e o Mar Negro, lá do outro lado da Europa. Então, você conectou, galera, uma grande parte da Europa. Agora, se liga nessa perguntinha. Olha que interessante essa pergunta. Embora tenham suas nascentes bem próximas, por que os rios Reno e Danúbio correm para direções diferentes? Interessante essa pergunta. Essa pergunta é para te pegar aí, hein? Olha só. O rio Danúbio, ele está correndo para o leste. O rio Reno, ele corre para o norte. Por que eles correm para lugares diferentes, se eles nascem tão próximos? A resposta para isso é um negócio chamado divisor de águas. O que é um divisor de águas? É o relevo. O relevo faz com que a água, toda a água que cai ou nasce nesse lado aqui dos Alpes, os Alpes, nesse caso, é o divisor de águas, vai correr para o norte. E tudo que nascer desse lado aqui vai correr para o leste. Ou seja, o relevo, que é um divisor de águas, faz com que um rio corra para um lado e outro rio corra para o outro lado. Ou seja, cada rio tem uma foz diferente. Beleza? Pegou essa ideia aí? Então, resuminho. Vamos resumir? Hidrovia. Perdão. Hidrografia. Os rios europeus se destacam pela presença de grandes hidrovias. Grava a palavra hidrovias. Rio Volga. Maior rio da Europa. Ele é russo e fica congelado parte do ano. Rio Danúbio. Nasce na Alemanha. Deságua no Mar Negro. É o rio transeuropeu. Passa por 10 países. E se liga ao Rio Reno. Pelo canal Ludwig. E o Rio Reno. Nasce na Suíça. Deságua no Porto de Rotterdam. Passa pela região mais industrializada da Europa. Então tá aí. Já o resuminho mastigado para você. É só copiar, dar print, tirar foto. Faz o que você achar melhor aí. Beleza? Pegou aí a visão? Fechamos hidrografia? Poxa, professor. O vídeo já tá com quase 40 minutos. Vai ficar maior. Acho que esse vídeo bate uma hora aí. Mas olha, vai ser. Eu te garanto. Vai ser o melhor vídeo desse YouTube inteiro sobre Europa Física. Eu te garanto. Você não vai achar um vídeo tão completo com tantas imagens e uma explicação maravilhosa como essa. Vamos em frente. Então, hidrovias. Olha, eu até destaco aí. Hidrovias. Eu vou ficar piscando hidrovias aqui para você. Para que você não esqueça de escrever isso aí no seu registro. Saindo. Já falamos de... Falamos já se a Europa é ou não é continente. Falamos do relevo da Europa. Falamos da hidrografia da Europa. Agora vamos para um ponto que é sensível. Para um ponto que é certeza de estar presente na sua avaliação. Clima e vegetação. Por que vai estar presente? Porque o professor de geografia adora colocar clima e vegetação em prova. Continente europeu. Clima e vegetação. O continente europeu está situado nas áreas de médias e altas latitudes no hemisfério norte. E por que isso é importante, professor? Porque a latitude é o principal fator de clima. Mas, repito, a latitude é o principal fator do clima. Então, se liga nessa afirmação que eu fiz aí. Os climas europeus, independente de qual seja, eles estão em região de média ou alta latitude. Latitude. Não confunde a palavra latitude com altitude que você se enrola todinho. Vamos lá. Quais são os principais climas da Europa? Eu vou falar de todos os climas da Europa? Claro que não. Eu vou falar dos principais. Porque é o que importa. Isso aqui é para você mandar bem na prova. Principais climas da Europa. Por que eu coloquei temperado em caixa alta e os outros eu não coloquei em caixa alta? Porque o principal clima europeu é o clima temperado. O principal é o temperado. Aí também tem o polar, também tem o frio de altitude, que também é chamado de frio de montanha. E também tem o clima mediterrâneo. Esses são os principais. São os únicos, professor? Não, mas são os principais. Eu, quando estou fazendo prova, elaborando prova, é isso aí que eu cobro. Porque o meu aluno não é especialista. Ele tem que saber o básico, o geral. Por isso que eu cobro só os principais. Fator de clima. Eu disse que a latitude é o principal fator de clima. Aí você está pensando assim, poxa, mas eu não sei o que é um fator de clima. E eu também não tenho como te explicar isso agora. Então você vai fazer o seguinte. Você tem dificuldade em saber o que são fatores e elementos do clima? Eu vou precisar desse conhecimento aqui. Eu preciso. Então se você não sabe, para agora. Para. Vai. Aqui no meu canal tem um vídeo. Essa aí é a thumbnail do meu vídeo. Fatores e elementos de clima. Eu explico todos eles. Você vai precisar desse conhecimento para essa parte da aula. Beleza? Já viu? Já assistiu esse vídeo? Já curtiu? Já deu like? Já compartilhou? Já está sabendo de tudo? Então vamos em frente. Se não estiver sabendo, vai lá. Fatores de clima. Quais são os principais fatores de clima que vão interferir nos climas da Europa? A latitude, que é o principal. O relevo, as correntes marítimas, que no caso poderia ser um singular, porque é uma corrente só. E a continentalidade e a maritimidade. Você tem que saber todos eles. Fechou? Tem que saber. Não tem como fugir disso. Então vamos começar a analisar os fatores de clima? Vamos começar pela latitude? Veja, aqui eu vou passar rapidão por isso. Você precisa saber com profundidade. E aí tem aquele videozinho que eu te indiquei. A latitude é inversamente proporcional à temperatura. Latitude é inversamente proporcional à temperatura. Professor, o que significa inversamente proporcional? Significa isso daí. Se a latitude aumenta, a temperatura diminui. Latitude aumenta, a temperatura diminui. Eles são inversamente proporcionais. Inversamente. Um sobe, o outro desce. Bom, e o contrário também é verdade, né? Se um desce, o outro sobe. Inversamente proporcional. Significa isso. Latitude subiu, a temperatura desceu. Latitude desceu, a temperatura subiu. Pegou isso daí? Resuminho só, hein? Agora vamos lá. Quais são as regiões mais frias e as mais quentes da Europa, se levarmos em consideração apenas esse fator de clima? Apenas a latitude. E aí? Quais são as regiões? Muito fácil, né? As regiões mais quentes serão aonde? Sul da Europa. Já ouviu falar lá das praias de Ibiza? As praias da Grécia? As praias da Espanha? Pois é. Itália, Espanha, Grécia. Aquela região ali, ó, do sul da Europa, que tem latitude mais baixa, tem a temperatura mais elevada. Agora, as regiões polares, e aí destaco principalmente a Islândia e a Península Escandinava, aqueles lugares que estão em elevada latitude tem temperatura baixa. Por quê? É inversamente proporcional. Mais ao sul da Europa, quer dizer que a latitude é baixa, a temperatura é alta. Lá em cima, no extremo norte, a latitude é alta, quer dizer que a temperatura é baixa. Tranquilo? Facinho. Relevo. Relevo é um outro fator de clima. Esse daqui é um pouco mais detalhado, tá? Vou detalhar um pouquinho mais pra você. Relevo. O relevo europeu interfere na circulação atmosférica, facilitando ou dificultando a passagem das massas de ar. E aí você vai falar assim, eu só não entendi nada do que você falou. O relevo, meu filho, é o seguinte, se ele for muito alto, ele atrapalha a circulação atmosférica. Se ele for muito baixo, ele não atrapalha. É isso que está escrito ali, com palavras mais difíceis. É, eu concordo. Mas eu vou mostrar isso daí numa animaçãozinha incrível que eu fiz pra você. Olha aí, hein? Está aí o mapa físico da Europa. Diz pra mim, o que você está vendo de verde é o quê? O que está verde é o quê? O que está verde é planície. O que está verde é planície. O que está amarelo é o quê? O que está amarelo é planalto. Amarelo pra... Pra lá foi ótimo, né? Amarelo para laranjado é planalto. E o que está aí, sei lá, marrom, meio preto em alguns lugares, aí são montanhas. Tudo bem? E aí eu te pergunto, a maior parte do relevo da Europa é o quê mesmo? Planície, planalto ou montanha? Dá pra ver aí, né, galera? A maior parte do relevo europeu é planície. Está quase tudo verde. Tá? E aqui temos a planície, a depressão absoluta do mar Caspo. Está vendo? Verde bem escuro. Vamos em frente aqui, que não é esse o assunto agora. Relevo já foi. Repito, o relevo pode influenciar na circulação atmosférica. Como, professor? Eu te explico. Olha para o norte da Europa. Olha para o norte. O relevo aqui é alto? No norte da Europa? Não. Ele é baixo. Você tem planícies e planaltos. E nos planaltos aqui não são altos. Agora olha para o sul da Europa. O relevo do sul da Europa... Vou dar zoom para você. O relevo do sul da Europa, ele é um relevo alto? Muito alto. Você tem muitas montanhas aqui. Você lembra por quê? Por causa do choque das placas tectônicas. Lembra disso? Vamos lá. Então preste atenção. Veja que aqui, no sul, você vai ter o mar Mediterrâneo e abaixo do mar Mediterrâneo você tem a África. Então você está chegando ali na zona tropical do planeta. Significa que as massas de ar que saem da África e vão para a Europa, elas são massas que são quentes, massas de ar. Quentes ou frias? Óbvio que são quentes. E por que elas são quentes? Porque elas vêm de uma latitude, lembra lá? Fator de clima latitude. Vem de uma latitude mais baixa, perto da linha do Equador. Então elas são quentes. Então quando elas chegam na Europa, elas tentam entrar na Europa, penetrar na Europa. Só que peraí. Quando ela tenta fazer isso, quem ela encontra como obstáculo? Essas massas de ar encontram uma espécie de uma parede, de um paredão que são as montanhas da Europa. E o que que acontece? Essas montanhas da Europa que você está vendo aqui na animação, elas dificultam a passagem da massa de ar. E essa massa de ar, ela fica presa aonde? Ela fica presa em cima do mar Mediterrâneo. E é por isso, é por isso, que aquela região, o sul da Europa, gente, claro que esse mapa é aproximado, as coisas aí, né? O sul da Europa, ela é a região mais quente do continente. O relevo, a latitude interfere nisso? Sim. E o relevo também. Agora, vamos olhar a parte norte. Olha a parte norte. Eu disse que o relevo da parte norte é baixo. E lá em cima, eu tenho um negocinho chamado polo norte, ou polo ártico. As massas de ar que saem de lá são quentes ou frias? Bom, se sai do polo, só pode ser fria, né? Agora, essa massa de ar, quando ela sai lá do polo, ela está saindo daqui de cima, ela vai encontrar dificuldade para penetrar no continente europeu? Não. Nenhuma dificuldade. Porque o relevo ali é baixo. Então, essas massas de ar vão com facilidade. Elas vão penetrando profundamente no continente europeu. Fazendo com que toda aquela parte central fique bastante fria. Veja como as massas quentes do sul não conseguiram penetrar por causa dessa barreira física das montanhas. Mas as massas frias do norte foram profundamente no continente, até o centro do continente, deixando o clima ali mais frio, principalmente no inverno. Pegou aí a visão? Pegou a ideia? Beleza. Vamos em frente. Continuando aqui a explicação. Aqui eu só queria tirar setinhas. Resuminho. Então, resuminho de relevo. Planícies. O relevo baixo do norte favorece a penetração de massas de ar frias oriundas do Ártico. Para quem não sabe o que é oriunda, significa que tem origem. Montanhas. O relevo elevado do sul barra a penetração de massas de ar quentes oriundas da África. Caraca, eu explico e ainda mostro o resuminho. Está fácil demais assim para você. Assim você vai mandar bem demais na prova. Saindo, então falamos de fatores do clima, latitude, e falamos do fator do clima, relevo. Então agora vamos para outro. Corrente marítima. Esse é fácil porque é uma corrente só. Para ser corrente marítima tem que estar onde? No mar, né? Então vamos lá. Correntes marítimas alteram a temperatura e a umidade dos locais por onde passam. Isso serve para qualquer lugar do mundo. As correntes marítimas no mundo inteiro elas mudam a temperatura e a umidade dos lugares por onde elas passam. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Lembra, vai lá assistir o vídeo de fatores e elementos do clima. Eu vou falar isso várias vezes aqui. Existem dois tipos de correntes marítimas no mundo. Dois tipos. As quentes e as frias. As quentes aumentam a temperatura e a umidade dos lugares por onde passam. As frias fazem o contrário. Abaixam a temperatura e abaixam a umidade. Aonde nascem as correntes marítimas frias? Nos polos porque são lugares frios da Terra. Aonde nascem as correntes marítimas quentes do planeta Terra? Linha do Equador. Baixa latitude. É ali que elas nascem. Então vamos lá. Olha essa imagem aí. A corrente que interfere na Europa ela vai nascer aqui ó perto dos Estados Unidos. Mais precisamente entre os Estados Unidos e o México ali. O que nós chamamos de corrente do Golfo. Ou corrente do Golfo do México. Se ela nasce no México, galera, ela vai nascer perto da linha do Equador, não é não? Então ela é uma corrente marítima quente. E se ela é quente, ela aumenta a temperatura e a umidade. Como é que uma corrente marítima aumenta a umidade? Assiste o vídeo Fatores e Elementos do Clima. Ela aumenta a evaporação e consequentemente a umidade. É assim. Mas assiste lá que você entende. Agora presta atenção aqui ó. Segue o mouse. Corrente marítima quente é essa vermelha aqui ó. Ela sai aqui do Golfo do México pelo Oceano Atlântico. Quando ela chega na parte norte do Oceano Atlântico ela vai mudar de nome. Aqui ó. Corrente marítima quente do Atlântico Norte. Ela vai passar a ter esse nome aqui ó. Então a corrente marítima quente do Atlântico Norte ela vai subir e olha como é que ela vai passar bem perto aqui ó da Europa. Aqui pra quem não sabe é a ilha da Irlanda. Aqui é a ilha da Grã-Bretanha. Aqui é a Península Escandinava. Então ela vai subir aqui ó até o Polo. E qual é a importância dessa corrente marítima? Como ela é quente ela aumenta a temperatura do norte da Europa. Se não fosse essa corrente marítima aqui ó no inverno no inverno toda essa região aqui ó ia congelar. Não congela porque o oceano fica quente. Quando eu digo quente assim ele fica menos frio aqui do que o continente. Beleza? Agora eu quero destacar uma coisa com vocês que às vezes é uma questão de prova também. Olha pra esse lugar aqui ó. Esse lugar aqui é a Inglaterra. O Reino Unido né. Pega aqui a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha tá? E aqui também tem a República da Irlanda. Se liga. A Londres capital da Inglaterra é uma região extremamente chuvosa. A Inglaterra como um todo chove demais. E eu te pergunto por que chove muito na Inglaterra? Por que será? Muito simples. Porque como a Inglaterra é um arquipélago o Reino Unido melhor dizendo ele é um arquipélago um conjunto de ilhas e por esse arquipélago passa uma corrente marítima quente que aumenta a temperatura e aumenta a umidade faz com que ocorram muitas chuvas nas ilhas da Grã-Bretanha. Então um dos motivos de terem muitas chuvas no Reino Unido é por causa dessa corrente marítima quente aqui. Pegou a ideia? Entendeu? Show! Resuminho pra você de corrente marítima. Corrente marítima do Atlântico Norte é uma corrente marítima quente que ao passar pelo litoral oeste da Europa eleva as temperaturas e a umidade deixando o inverno menos rigoroso. Se não fosse essa corrente marítima o inverno da Europa seria muito mais rigoroso ou seja muito mais frio do que ele já é. Pegou a ideia aí, né? E agora vamos para os últimos fatores de clima que a gente precisa saber para a Europa. Continentalidade e maritimidade vamos lá são respectivamente a grande e a baixa amplitude térmica que decorre da proximidade com grandes corpos hídricos ou seja quando você está perto de grandes corpos hídricos e aí onde é que tem grande corpo hídrico? Oceano e mares via de regra é isso tá? Pode ser um lago gigantesco? Pode mas em geral são mares e oceanos quando você está perto de mares e oceanos aquela região tem baixa amplitude térmica baixa amplitude térmica nós chamamos de maritimidade agora porque está perto do mar quando você se afasta dos mares e dos oceanos ou seja quando você vai para o meio dos continentes para o interior dos continentes a amplitude térmica é maior chamamos isso de continentalidade aí você vai fazer a seguinte pergunta para mim pô professor beleza entendi mas o que que é amplitude térmica? vídeo fatores e elementos do clima mas eu vou te explicar rapidinho amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima se a temperatura máxima e a mínima estiverem próximas a amplitude térmica é baixa se a temperatura máxima e a mínima estiverem muito distantes a amplitude térmica é elevada quer o melhor exemplo de todos? porque o melhor exemplo não está na Europa o melhor exemplo está na África deserto do Saara já ouviram falar que o deserto do Saara é quente para caramba ele é tipo muito quente faz 40 e tanto 50 graus de manhã só que você já ouviu falar que esse mesmo deserto que pega fogo de manhã à noite ele faz muito frio muito frio mesmo o que significa que de manhã a temperatura máxima está lá em cima e à noite a mínima está lá embaixo olha só a diferença a distância isso é elevada amplitude térmica e por que isso acontece no deserto do Saara? porque está longe da água água é um regulador térmico logo logo quando você está no meio do continente você tem grande amplitude térmica porque não tem água perto quando você está no litoral próximo aos mares e oceanos a água que é um regulador térmico faz as amplitudes térmicas ficarem mais baixas entendeu? bem indo para a Europa e analisando esse fato quando você analisa a Europa você vê uma coisa a Europa é um continente muito recortado o litoral europeu é muito recortado perceba que tem água em todos os lugares da Europa aqui ó o mar báltico o mar do norte o oceano atlântico o oceano glacial ártico mar mediterrâneo mar adriático mar egeu mar cáspio mar negro então a Europa tem essa característica dos mares chegarem muito no interior do continente então eu já te adianto entre continentalidade e maritimidade a Europa vai ter mais maritimidade por causa do litoral muito recortado mas se a gente tiver que fazer uma avaliação aonde vai ter maritimidade aonde vai ter continentalidade na Europa mais ou menos aqui segue meu mouse mais ou menos aqui deixa eu dar um zoom aqui pra você mais ou menos aqui onde está o cursor do mouse a mãozinha você vai ter continentalidade porque aqui está mais distante cadê o mouse aqui está mais distante do oceano agora em toda essa região aqui ó você vai ter mais maritimidade porque a proximidade com os oceanos e mares é bem maior pegou a ideia? muita coisa né bom galerinha então a gente falou aí só dos elementos só dos fatores do clima nem de elementos a gente não falou a gente falou só dos fatores do clima que interferem na Europa repetindo latitude que é o principal relevo com a altitude do relevo maritimidade continentalidade e correntes marítimas falamos desses aí agora vamos lá se a gente tivesse que determinar os climas europeus como é que seria o clima temperado polar o frio de montanha e o mediterrâneo agora que a gente já sabe os fatores que interferem vamos lá começando pelo clima temperado foca no temperado porque ele é o principal clima temperado tem dois tipos existe o clima temperado oceânico e o clima temperado continental qual a diferença entre eles professor olha como é que é difícil o clima temperado oceânico ele está perto do oceano e o clima temperado continental está no meio do continente longe do oceano essa é a primeira característica não é a única vamos falar das características quando a gente fala em clima de qualquer lugar do mundo podia ser clima da América da Europa da Ásia da África não importa como é que isso aqui cai em prova de geografia de ensino médio e de nono ano acho que de nono pra frente como é que cai cai sempre assim não vai cair uma coisa bonitinha escrita pra você não o professor não vai fazer isso faz com o sexto ano do nono pra frente você vai aprender a avaliar climas aprender não já tinha que ter aprendido antes mas as suas avaliações vão ter climogramas que é isso aí que está na tela climograma são gráficos que avaliam o clima de um lugar depois eu vou fazer um vídeo só sobre climograma pra vocês mas rapidamente pra quem nunca viu um climograma na vida deixa eu dar um zoom aqui pra você o climograma ele é feito da seguinte forma tá vendo as letrinhas aqui embaixo cada letra é um mês do ano janeiro, fevereiro, março, abril maio, junho, julho, agosto, setembro outubro, novembro, dezembro fechou lado direito é sempre assim lado direito pluviosidade ou seja quanto que choveu em milímetros lado esquerdo nós temos a temperatura temperatura em graus centígrados ou graus Celsius linha vermelha serve para a temperatura barrinhas azuis serve para pluviosidade entendeu? esse é o básico vamos lá vamos analisar esses dois climogramas eu já te adianto um climograma é temperado oceânico o outro é temperado continental e aí você eu te pergunto qual deles é temperado continental e qual deles é temperado oceânico facinho lembra dos fatores do clima por isso tem que saber o fator de clima se um clima é temperado oceânico quer dizer que ele está perto do mar se ele está perto do mar tem água se tem água tem baixa amplitude térmica ou seja tem maritimidade já o temperado continental se ele é continental ele está no interior do continente longe da água se ele está longe da água é a continentalidade e a continentalidade é elevada amplitude térmica e amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima pronto por isso você mata a questão vamos lá olha esse clima aqui Irlanda lembra que a Irlanda é uma ilha tem até a corrente do Atlântico Norte passando vamos lá olha as temperaturas aqui de janeiro até dezembro a temperatura mínima lembra isso é uma média a temperatura mínima foi 6 positivo e a máxima média não significa que foi a temperatura mais alta do ano isso aqui é a média do mês foi mais ou menos um pouquinho acima de 15 graus tudo bem então veja que a temperatura não varia muito de 6 para 15 agora olha na Alemanha na Alemanha a temperatura mínima foi aqui quase no menos 6 então fez muito frio agora olha a máxima a máxima bateu lá acima dos 18 você está vendo que essa linha fez uma curva bem acentuada uma parábola positiva bem acentuada e essa daqui fez uma bem menor pois é agora vamos ver a chuva pluviosidade lá na Irlanda que é uma ilha perto do oceano olha aqui como é que choveu primeiro que nós temos uma chuva que no início do ano é mais presente janeiro, fevereiro e no final do ano também aqui setembro, outubro novembro, dezembro meio do ano é um pouco mais seco olha só 160 milímetros 180 180 não chegou passou de 160 140 120 o mínimo foi aqui entre 70 vamos colocar entre 60 e 80 70 beleza agora olha aqui no caso da Alemanha no caso da Alemanha nós temos pluviosidade a mínima foi aqui abaixo de 40 a pluviosidade mínima e a máxima a máxima pluviosidade ou seja quando choveu chegou abaixo de 80 quer dizer que na Alemanha aqui nesse caso chove pouco e a amplitude térmica é elevada aqui no caso da Irlanda a amplitude térmica é pequena e chove muito mais bom qual deles é temperado oceânico qual deles é temperado continental facinho né analisando ali as diferenças de amplitude térmica você chega a uma conclusão bem óbvia o clima da Irlanda sofre com a maritimidade o clima da Alemanha sofre com a continentalidade logo logo esse primeiro climograma é temperado oceânico e esse segundo climograma é temperado continental pegou? na boa você nunca viu uma aula tão bem feita quanto essa aqui com o powerpoint nesses detalhes vou pedir mais uma vez poxa deixei seu like se você chegou já até aqui uma hora de vídeo é porque você está gostando e está sendo útil para você então colabora dá essa força para o canal vá lá deixa seu like se inscreve se você não for inscrito seguindo deu para entender clima temperado que tem dois tipos resuminho para você temperado é o clima predominante na Europa tem o oceânico ocorre na parte litorânea chuvas bem distribuídas baixa amplitude térmica inverno e verão a menos ou seja não faz nem aquele calor muito grande e nem aquele inverno cabuloso continental temperado continental ocorre no interior do continente elevada amplitude térmica inverno e verão rigorosos o inverno é bastante frio e o verão é bem quente fechamos agora vamos para os outros climas veja eu coloquei um slide só para o clima só para o clima temperado por quê? porque ele é o principal agora vamos para o clima mediterrâneo e polar veja que eles são bem diferentes aonde tem clima mediterrâneo na Europa? aonde tem mar mediterrâneo concorda comigo? e aonde tem mar mediterrâneo na Europa? no sul da Europa e aí se a gente linkar com o fator do clima latitude a gente vai ver que o sul da Europa tem a latitude mais baixa então já sei que é quente então olha como é que o clima mediterrâneo é o clima mais quente da Europa vou voltar aqui para você comparar vou voltar olha aqui olha esse clima temperado o máximo que bateu aqui foi 15 e o máximo que bateu aqui vamos colocar 19 agora olha o clima mediterrâneo aqui olha o clima mediterrâneo o máximo dele aqui já bateu lá acima de 24 quase vou colocar aqui 25 26 graus é bem mais quente e olha a mínima nunca ficou negativa a temperatura o mínimo aqui foi 5 positivo no dia mais frio no mês mais frio 5 agora tem uma característica o clima mediterrâneo ele é um clima bastante seco pode ver que embora esteja próximo ao mar quase não chove nele e as chuvas são bem distribuídas está vendo meio do ano praticamente não chove e no final do ano e no início chove um pouco mais deixa eu te dar um marcete para clima mediterrâneo se liga o clima mediterrâneo é parecido com o clima tropical típico só que é o inverso vamos lá eu moro em Brasília talvez você que esteja assistindo também more aqui aqui em Brasília é clima tropical típico o nosso verão é úmido e quente o nosso inverno é seco e mais frio olha o deles aqui quando a temperatura é mais alta é verão não é? temperatura alta é verão olha aqui verão lá quase não chove agora olha aqui temperatura baixa no início e no final do ano ou seja inverno e lá chove mais pegou? então é parecido com o nosso tropical típico só que inverte as estações beleza? aqui o nosso verão chove o deles verão lá é seco aqui o nosso inverno é seco o deles lá é chuvoso pegou a ideia? show galera na boa se cair clima polar na sol ah e outra coisa como é que eu sei que esse clima da Grécia é mediterrâneo porque eu sei que a Grécia está no sul da Europa a Grécia está no sul da Europa pelo menos uma grande parte a Grécia inteira está no sul mas a Grécia tem vários tipos de clima não é só clima mediterrâneo que tem na Grécia não agora olha aqui clima polar galera se cair clima polar um climograma de clima polar você tem que matar ele só olhando porque olha para mim olha a temperatura menos 6 e ainda caiu para menos de menos 6 e olha a temperatura máxima máxima quando fez muito calor fez 9 graus galerinha se tu vê um climograma onde a temperatura é tão baixa tu já pode marcar lá você nem lê o resto polar não quer dizer lê o resto tá mas é há 99% de chance de ser polar mas professor 99% porque esse 1% pode ser o que? pode ser frio de altitude pode ser mas aí é raro ser geralmente vai ser clima polar tá bom? então clima polar qual é a principal característica de um clima polar gente? é frio pra caramba o ano todo? o ano todo uma época tipo assim verão no clima polar o verão é frio e o inverno congelante a diferença é essa explicado? tranquilo? clima mediterrâneo e clima polar? seguindo clima mediterrâneo resumindo hein extremo sul da Europa duas estações bem definidas verão é quente e seco inverno é frio e úmido clima polar é o clima do extremo norte da Europa apresenta as temperaturas mais baixas do continente e aí ficou faltando só o clima frio de montanha que nesse caso eu não achei climograma por isso eu não coloquei climograma de clima frio de montanha pra vocês mas galerinha clima frio de montanha é um dos mais fáceis lembra da altitude tem que assistir o vídeo fatores e elementos do clima vamos lá quando eu estou subindo uma montanha a temperatura ela fica mais quente quando eu chego lá em cima porque eu estou perto do sol ou fica mais baixa a temperatura quando você sobe uma montanha quanto mais alto você vai mais frio fica a gente costuma dizer que a altitude perceba não confunda a altitude é inversamente proporcional à temperatura então como é o clima frio de altitude ele é variado quanto mais alto for mais frio será só isso beleza frio de montanha ocorre nas elevadas altitude altitude não confunde com latitude pelo amor de Deus ao sul ao sul do território quanto mais alto mais frio só isso pegou aí show e aí gente pra gente finalizar olha é um capítulo enorme geralmente eu dou esse capítulo aqui em 3 a 4 aulas e a gente está passando aqui diretão então já superamos aí uma hora de vídeo mas não vai chegar uma hora e meia não vamos torcer pra ficar no máximo em uma hora e vinte vamos lá vegetação vegetação na Europa é fácil grava o que eu vou te dizer agora grava olha só vegetação essa frase eu que inventei vegetação é igual roupa muda-se o clima troca-se a roupa vegetação é igual roupa muda-se o clima troca-se a roupa como assim professor eu não entendi pessoal deixa eu arrumar aqui minha cadeira que já está incomodando aqui as costas pensa comigo da seguinte forma se você for pra uma praia no Rio de Janeiro 40 graus você vai com uma roupa específica apropriada não vai? você vai de biquíni vai de maiô por causa das meninas vai de sunga vai de bermuda no caso dos meninos não é assim? pois muito bem por que você vai com essas roupas? porque são roupas apropriadas pra você ir na praia num calor daquele agora com essa mesma roupa que você foi pra praia você vai pro deserto do Saara? ah professor depende se for de dia eu acho que eu até vou porque de dia lá é quente não meu filho você não vai não porque lá é tão quente de dia e bate tanto sol que você se queima todinho lá no deserto do Saara mesmo de dia você tem que usar roupa de manga comprida então a roupa que você usou pra ir na praia no Rio de Janeiro você não vai pro deserto do Saara clima desértico e também você não vai pro clima polar então pra cada tipo de clima você usa um tipo de roupa se você tá no clima polar você tem uma roupa específica pro clima polar se você tá no clima desértico uma roupa específica pro clima desértico não é assim? pra cada tipo de clima um tipo de roupa a mesma coisa é a vegetação pra cada tipo de clima existe um tipo de vegetação adaptada àquele clima e aí quando a gente fala de Europa as principais vegetações são essas que vocês estão vendo aí se o clima for temperado a vegetação é floresta temperada se o clima for polar a vegetação é tundra se o clima for frio de montanha vegetação de altitude se o clima for mediterrâneo vegetação mediterrânea que você pode encontrar nos livros chamada de Max Garrigues é um nomezinho chato pra caramba que eu nunca uso em provas mas seu professor pode cobrar vegetação mediterrânea vegetação de Max Garrigues pode acontecer e aparecer esse nome aí então vamos só caracterizar cada uma delas rapidinho rapidinho pra finalizar nossa aula vegetação, floresta temperada são árvores caducifólias professor, o que é uma árvore caducifólia? caducifólia significa que elas caducam as folhas caducam ou seja, em uma época do ano lembra que o clima temperado tem quatro estações bem definidas o verão é quente o inverno é frio o outono e a primavera são temperaturas amenas então, em uma época do ano as folhas dessas árvores caem ela fica parecendo que ela está morta mas ela não morreu só caíram as folhas e em uma outra época do ano as folhas e as flores aparecem então são vegetações caducifólias essa é a principal característica tundra, gente não é uma aula sobre vegetação eu estou só fazendo essa adaptação pra você ter essa visão geral vai que isso aí cai na sua prova tundra é típica de clima polar como é a tundra? vegetação rasteira gramíneas musgos e líquens imagina um campo de futebol é tipo aquilo só tem no verão ela só aparece no verão porque no inverno o clima polar é tudo congelado beleza? então vegetação bem rasteira são gramíneas vegetação de altitude variada demais porque isso depende da altitude quanto mais alto mais frio se for alto demais Monte Everest tudo bem Monte Everest não fica na Europa fica na Ásia mas se fosse lá no alto do Monte Everest nem vegetação tem porque aí é frio demais 8 mil metros mais de 8 mil metros de altitude então a vegetação de altitude ela varia de acordo com a altitude e vegetação mediterrânea parece com o cerrado brasileiro lembra o cerrado brasileiro lembra o cerrado brasileiro arbustos e vegetação rasteira arbusto o que é um arbusto? é uma árvore de porte mais baixo tudo bem? é um arbusto ele é mais baixinho 2 metros um pouquinho mais 2 metros de altura 3 metros de altura 4 metros de altura diferente da Amazônia por exemplo floresta equatorial que você tem árvores aí sei lá de 40 metros de altura 50 sei lá quantos metros tem grande pra caramba beleza? finalizamos chegamos ao fim da nossa aula e eu te pergunto se você chegou até aqui 1 hora e 14 minutos é porque valeu a pena pra você veja eu fui no detalhe e eu te garanto que você não vai achar aqui no Youtube uma aula com tantos detalhes com slides tão bons com toda essa essa animação com todos esses detalhes pra vocês então se você gostou você pode não ter gostado pode não ter gostado se você não gostou tudo bem vai lá e deixa no comentário o que você não gostou agora se você gostou compartilha dá o like se inscreve no canal ativa as notificações e faz um favor pra mim e isso é muito importante se você gostou vai lá nos comentários e diz por que você gostou se você gostou desse formato se você gostou dos slides se isso foi útil pra você comenta pra mim porque isso vai ser importante eu passo a trazer mais aulas nesse formato aqui que foi justamente as aulas que eu utilizei com os meus alunos nas aulas aqui é a de durante essa pandemia essa quarentena tranquilo? aluno obrigado pela companhia obrigado por ter chegado até aqui obrigado por essa força que você tá dando no canal tamo junto e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti